Este programa é livre para todos os públicos. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Somos família de Deus e vamos assumir isso diante da palavra, né? Como diz a própria frase do dia, a palavra de Deus tem o poder de curar as pessoas, até mesmo antes que se faça uma oração em favor delas. Porque somos família. A palavra de Deus é fonte de cura e de libertação. Então, cada palavra proclamada, ela pra nós é restauração. E nessa palavra de hoje, eu quero deixar isso no teu coração. Que nós somos família. Eu lembro que há uns meses atrás, eu falei sobre isso no Sorrindo pra Vida, sobre família. Mas eu tenho sentido muito que as famílias estão sendo cada vez mais atacadas. Então, é preciso que nós assumamos que somos essa família de Deus. Pega comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 35. Quero reforçar e lembrar, o Padre Bruno tá saindo depois de 15 dias aí de um tratamento de pneumonia, que não é minha, tá indo embora, já foi embora em nome de Jesus. Amém! E a tosse vai vir de vez em quando, não tem problema. Hoje é dia internacional da água e eu vou aproveitar. Já tomo uma aguinha. A água mineral Canção Nova, que é uma bênção. Essa é a calma, né? Não é a nervosa. Porque essa é sem gás, é com gás e é que é nervosa. É a nervosa, isso. Essa é tranquila. É água tranquila. Ô glória a Deus. Segunda pau. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Vossa. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamar o próprio Cristo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele respondeu, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados, ao seu redor disse. Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amém. Agora eu tiro o óculos, porque eu já li a palavra. Olha, é difícil usar isso aqui, viu, Paulo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não me acostumo não, Paulo. Olha, de verdade. Não me acostumo. Mas tem que me acostumar. É bom. Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem? Quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, nós estamos aí nesse tempo tão fecundo. E confesso que eu tenho refletido a rapidez desse tempo, gente. Nós já estamos na quarta semana da quaresma. Esse tempo de conversão, de mudança de vida, tempo de jejum, penitencial, tempo da caridade, da esmola. Tempo de colocarmos em prática o nosso ser família. Exorcizando todo o mal que nos rodeia. Todo o mal que quer nos separar. Todo o mal que quer nos dividir. Todo o mal que quer nos excluir daquilo que é o essencial. E qual o essencial? Assumirmos que somos família de Deus. Que pertencemos ao Senhor. Que somos filhos escolhidos, gerados. Pensados a sua imagem e semelhança. O grande papel do inimigo. O grande papel de Satanás. É nos excluir. É querer nos separar daquilo que é a nossa essência. E aí o pecado que vai entrando, vai corroendo. Vai nos desfigurando. E nós somos convidados a transfigurar diariamente. Hoje, 22 de março. Ontem passou. O hoje é o que temos. O amanhã virá. Nesse livro, quando o padre Bruno escreveu o Gratidão Gera Milagres. Que lançamos também há pouco tempo. Eu falo sobre isso. A força do agradecer. E do assumir. Que eu sou filho de Deus. Com as minhas limitações. Com os meus erros. Mas quando eu busco fazer a vontade de Deus. Mesmo com as minhas falhas. A graça acontece. Jesus, ele tinha consciência. De que a sua primeira missão. Era a de alimentar. Preste bem atenção. De alimentar o povo com as revelações do Pai. E mostrar a todos. Que a vontade de Deus. É a salvação. De todo o homem. E do homem todo. Corpo e alma. Repito. A salvação. De todo o homem. E do homem todo. Por completo. Corpo e alma. Essa. Com certeza. Foi a grande missão. Que Jesus viveu. E enviou para nós. Que é a nossa missão. Hoje. Como seus discípulos. Por isso. Ele aproveitou aquela oportunidade. Para dar uma lição preciosa. Mais importante que tudo. Que há. No mundo. É fazer. A vontade do Pai. Que está. No céu. Eu estou na Canção Nova. Há 22 anos. E há 22 anos. Eu busco fazer. A vontade de Deus. A gente aprende. Que a vontade de Deus. Passa também. Pelas nossas. Autoridades. Então. Quando eu digo um sim. A uma autoridade. Eu estou correspondendo. A vontade do Senhor. Hoje. Eu faço parte. Do Conselho Geral da Comunidade. Trabalho ali. Junto. Com os meus irmãos. Conselheiros. O Padre Wagner. Que foi eleito. Nosso presidente. O primeiro sucessor. Do Padre Jonas. No último conselho. Em reunião. Decidiu. Que eu voltaria. Também. Para. A administração. Do santuário. Durante três anos. Eu administrei o santuário. Com a graça de Deus. Estou retornando. É mais um trabalho. É mais uma missão. E o que eu quero fazer. Nesse tempo. A vontade de Deus. A vontade de Deus. É o essencial. Agora. Como descobrir. A vontade de Deus. Aí vem. Uma vida de oração. A busca da escuta. O olhar. Para aquilo. Que está ao nosso redor. Porque eu não posso. Ficar sentadinho. Esperando. Senhor. Que a sua vontade. Seja feita. A vontade de Deus. Passa por nós. A execução. O trabalho. A ida. Quando eu assumo. Que sou família. Entendo a minha missão. E busco. Corresponder. A vontade de Deus. A graça acontece. Por essa razão. Jesus. Ele. Não deixou. A multidão. De lado. Para correr. Ao encontro da família. Ele. Ele sabia. A família dele. Estava ali. Mas ele quis. Cuidar daqueles. E. Como é que eu posso dizer. Trazer para dentro. Entronizá-los. Como família. Porque a família. Já estava. Como família. Maria. Sabia. Que é a mãe. Do Senhor. Ele não. Menosprezou. A presença. De Nossa Senhora. Ele apenas. Quis afirmar. Para aqueles. Que estavam. Ali de fora. Tentar. Trazê-los. Para dentro. Para que eles. Assumissem a vontade. Jesus. Estava convencido. De que naquele momento. A vontade do pai. Era dar dignidade. Ao homem. E incluí-lo. Como parte de sua família. Porque Paula. Preste atenção. No que. Uma explicação. Bem simples. Vamos pensar. Numa casa. Eu vou visitar a sua casa. Chego lá. E fico meio. Receoso. Não consigo. É. Eu não vou me sentir bem. Mas se eu chego na tua casa. E você. Padre. Seja bem vindo. Olha padre. Vem cá. A primeira coisa que eu acho. Para a gente. Entronizar uma pessoa em casa. É levar na cozinha. Aí você já fala assim. Olha. Aqui é a geladeira. Aqui tem a água. Sinta-se em casa. Gente. Dá vontade até de tirar a sandália. Você fica até descalço. Tem coisa melhor. Do que você se sentir em casa. Você se sentindo em casa. Você se sente livre. Livre. Liberdade. Eu moro com os meus irmãos padres. E eu quero de maneira muito especial. Aqui ao vivo pela TV Canção Nova. Agradecer. Ao padre Bruno Antônio. Ao padre Fabiano. Ao padre Donizete. Ao padre Adriano Zandoná. Ao padre Edmilson Lopes. Ao padre Francisco. E ao padre Evandro. Olha. Esses irmãos foram assim. Verdadeiramente irmãos. Nesse tempo que o padre Bruno ficou. Imagina Paulo. Há 15 dias sem sair de casa. Foi um milagre na minha vida. Sapo. Um monte de coisa. Cancelei encontros. Não pude ir para Cuiabá. Meu abraço. Os 31 anos já me são. Imagina a oferta. Você não tem ideia. Não minha filha. O preço que foi. Mas eu ofertei ao senhor. Mas esses irmãos. A gente vive. Mora. Na casa. Moramos juntos. E que experiência. Como é bom ter casa. Como é bom ser família. Lá a gente fica de bermuda. Lá a gente anda descalço. Lá a gente conversa. Nossa vida. A gente fica à vontade. Porque nós estamos em casa. Essa casa. Essa dignidade. Jesus estava convencido disso. Que a vontade do pai. Era para aquele povo. Que estava ao redor ali. Da dignidade ao homem. Incluir. Sua parte. Como família. Por isso. Apontando para os que estavam. A sua volta. Afirmou. E olha o que Jesus afirmou. Quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão. Minha irmã. E minha mãe. Fazer a vontade do pai. Portanto. É a única condição. Para que. Como Maria. Pertencemos. A família. De Jesus. Como. Pertencer a família de Jesus. A única condição. Fazer. A vontade. Do pai. Fazer. A vontade. De Deus. Então pode anotar no seu caderno aí. A única condição. Para se fazer. Pertença. A família. De Deus. A família. De Jesus. É fazer. A vontade. Do pai. Aí eu vou ter. Força. Para dizer. A minha família. Está protegida. Pelo sangue de Jesus. E eu vou reforçar. O que disse. Não é assim. A minha família. Está protegida. Pelo sangue de Jesus. Não. Eu estou afirmando. A minha família. Está protegida. Amém. Na verdade. Quando eu fui. Fazer esse livro. Eu fiz questão. De pegar. Até a mesma. Como é a plástica. Não é isso que a gente fala. Que foi a campanha. Mas eu. Eu. Até pensei em trocar o nome. Protegido. Por blindada. Que é uma palavra mais forte ainda. Mas eu não vou mexer nisso não. Porque pode dar outros. Deixa protegida. Dá protegida. Sabe o carro blindado. Protegido. Guardado. A minha família está. Pode acontecer o que for. Mas a gente vai proclamar isso. Porque eu sou família de Jesus. Você é família. Do Senhor. Portanto. Se fazemos a vontade do Pai. Somos verdadeiramente. Família de Cristo. Pergunta. Você se considera. Família de Jesus? Você tem buscado. Fazer a vontade do Pai? Qual o meio. Que você usa. Para saber. Qual a vontade. Do Pai. Para você. Quem está. Norteando. As suas. Ações. E os seus. Empreendimentos. Você tem deixado. De lado. A sua missão. De cristão. Para atender. O chamado do mundo. Ou a vontade do Senhor. Muito forte. A pergunta. De Jesus. Diante do povo. Quem é. A minha mãe. Eu reafirmo. Quem são. Os meus irmãos. E ao olhar. Em volta. Diz. Então. Jesus olhou. Em volta. E o olhar. Ele introduz. Porque nós temos. Um olhar. Que aproxima. E um olhar. Que pode nos distanciar. Mas o olhar de Jesus. É aquele que olha o coração. E ele olhando. Para cada um. Diz. Eis a minha mãe. Os meus irmãos. A pedagogia do nosso Senhor. É fantástica. Podemos observar. Meus irmãos. Nesse texto. Que os parentes. De Jesus. Estão até temerosos. Quanto a sua maneira. Queira de agir. Pois ele. Pode colocar. Em uma situação. Delicada. Né? Aquela situação. Da família. Por isso. Decide. Ir ao seu encontro. E tentar. Controlar a situação. Afim de. Preservar. O bom nome. Que. Jesus tinha. Naquele momento. Levando em consideração. Que na época. E no contexto. Cultural. Religioso. Qual Jesus. Estava inserido. A família. Tem um enorme peso. E importância. Na sociedade. Jesus se torna. Motivo de escândalo. Por quê? Preste atenção. Quem é que estava. Ao redor. De Jesus. Era só gente. 100%. Era só gente boa. Era só gente linda. Não. Coxos. Aleijados. Excluídos. Leprosos. Prostitutas. Adúlteros. Ladrões. Ele acolheu. Ele acolheu a todos. Mas não acolheu. Só por acolher. Que aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ah. Jesus acolhe a todos. Então eu vou viver. Não. Jamais. O certo é certo. Mesmo que ninguém faça. O errado é errado. Mesmo que todos façam. O certo é certo. O errado é errado. A palavra. Deixa claro. Jesus não aponta. Lembra da pecadora. Quando quiseram apedrejar. Né. Jesus fez um. Risco no chão. E disse. Quem tiver pecado. Atire a primeira pedra. Era gente indo para trás. Guardando a perna no bolso. Indo embora. Aí Jesus. Rebaixou. Baixou-se. Pegou naquela mulher. Levantou. E disse. Mulher. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai. Mas não. Peques. Mais. Então quem estava ao redor de Jesus. E a palavra fala nisso. Ao seu redor estava. Sentada. Muita gente. Então. Não eram pessoas. Cem por cento. Mas Jesus introduziu. Trouxe. Elas. Para dentro. E trazer elas para dentro. Traz o que? Poxa. Eu sou família. E aí eu mudo de vida. Eu não vou querer viver as coisas erradas. Eu vou querer uma vida nova. Eu quero desta água viva. Que me renova. Que me faz família. Marcos. O evangelho de São Marcos. Faz notar. O contraste entre. A família que fica fora. E os que estão ao redor de Jesus. Mostra dessa maneira. A hostilidade que Jesus recebe do ambiente. Onde tinha vindo. Vivido. Com seus gestos e palavras. Jesus esclarece. Que embora a família tenha sua importância. Ela não está acima. E nem prevalece. Sobre aqueles que aderem a palavra de Deus. E as põe em prática. E aí entra uma grandiosidade na nossa vida. A família de sangue. E a família espiritual. Porque aí nós somos uma grande família. Eu tenho a minha mãe. Isabel. Eu tenho o meu pai Francisco. Tenho os meus irmãos. Minhas irmãs. Minha família de sangue. Mas eu tenho a minha família espiritual. Eu tenho os meus irmãos de comunidade. Eu tenho mães espirituais. Eu tenho pais espirituais. Eu tenho um monte de filhos. Eu tenho um monte de netos. Antes de ontem. Nossé uma netinha. Maria Tereza. Linda. Mais uma. Na conta lá. Família de Deus. Somos essa família maravilhosa. E isso nos ajuda no caminho de santidade. Minha gente. Porque sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente não consegue. O mundo. O inimigo de Deus. Satanás. Tem tentado destruir aquilo que é o essencial. Da nossa sociedade. O lar. A presença de uma casa. De um lar. De família. Lugar de oração. Lá. Lugar de oração. Lugar sagrado. Eu me lembro que nesses 15 anos de padre. Eu falei isso várias vezes. No meu início do sacerdócio. Eu conheci. Um gerente de um banco. Eu já falei isso várias vezes. E isso lá no meu início do sacerdócio. Lá em 2008. Já são 15 anos. É pouco tempo. Mas já passou-se um bom tempo. E ele falou assim. Padre. Há 10 anos atrás. A cada. Conta corrente. Que era. Aberta no banco. Eram contas conjuntas. O marido. E a mulher. A cada 10. Mais ou menos 9. Eram assim. Hoje. A cada 10 contas abertas no banco. Uma. É conjunta. Porque é empresarial. E outras. São separadas. Eu fiz uma. Uma avaliação. E pensei. Olha. É uma coisa simples Paula. Mas olha como o inimigo de Deus. Foi entrando nos nossos lares. Para as separações. Para as divisões. Se é você. Isso aqui é meu. E o nosso. Foi sendo tirado. Desconfiança. Outra coisa. Os nossos. Filhos. Quase se não faz refeição em casa. Com o pai. Com a mãe. A hora do café. Olha. Eu aprendi com a minha família. Eu posso estar sozinho. E nesse dia. Eu fiquei algumas vezes. Ou várias vezes. Sozinho. Mas eu não sentei na mesa. Se eu não colocasse. Um paninho. O meu prato. Organizar a mesa. A importância de você ter o seu lar. Comê-lo. E como família. A hora do almoço. A hora. Gente. Hoje. Essa corrida. E eu entendo. Paulo. Eu entendo. A gente está vivendo tempos difíceis. Há exigências dos tempos. Pai que sai de madrugada. Pega metrô. Pega ônibus. Mulher que acorda mais cedo. Faz a marmita do marido. E aí. Um leva para o colégio. Eu entendo. Eu entendo. Não estou te condenando. Mas eu estou dizendo que a gente tem que estar atento. Por quê? Água. Porque o inimigo de Deus tem aproveitado disso. E tem nos feito o quê? Literalmente. Sendo dividido com isso tudo. Eu não vou me sentindo mais família. Aí parece que a minha casa. É um local só para dormir. Aí eu não me pertenço. Eu não pertenço mais àquele lugar. Então. Do jeito que está. Se eu chego. A pia está suja. Eu deixo. Não me importo com nada. E eu esqueço que eu faço parte de uma família. Eu fico impressionado. E eu tenho rezado muito por isso. Senhor. Abençoa as nossas famílias. Abençoa. Senhor. Liberta as nossas famílias. Restaura as nossas famílias. Esse texto nos leva a perceber que Jesus ao colocar a pergunta. Sobre qual é a sua verdadeira família. Constituiu uma nova comunidade. Essa família espiritual. Daqueles que compreendendo a sua mensagem. E desejando cumprir melhor a vontade de Deus. Colocam-se no caminho do seguimento. O mandamento que dá fundamento. E sustentáculo a essa comunidade. É o amor de Deus e ao próximo. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois. Amar o próximo como a si mesmo. É a partir da observância. E vivência desse mandamento. E do anúncio da boa notícia. Que se forma a comunidade. Pois a verdadeira união com Jesus. Se faz pela missão comum. Sendo assim amados irmãos. Nesta quarta-feira. 22 de março. Dia da divina providência. Mês dedicado a São José. Tempo da quaresma. Sendo assim. Sendo assim. Os laços de sangue. Não são decisivos em nossa vida. São fundamentais. Mas a condição. Que nos faz pertencer a nova família. É o cumprimento da vontade de Deus. Esta. É a condição primária. Primária. Então. A minha irmã Isabele. A minha irmã Paula Guimarães. Uma irmã de sangue. Uma irmã espiritual. Mas as duas. São minhas irmãs. Porque somos família. De Deus. Nenhum é mais. Nem menos. E eu não estou menosprezando. A minha irmã Isabele. De sangue. Que ontem celebrou um ano. De Arthur. Lá em Alfenas. Minas Gerais. Queria tanto estar lá. Não pude. Mas a minha irmã Isabele. E a minha irmã Paula Guimarães. São irmãs em Cristo. Porque. Estamos. Os três. Buscando. Fazer. A vontade de Deus. Isso nos ajuda. No caminho de santificação. E entenda. Eu não estou menosprezando. A nossa família de sangue. Gente. Eu sou apaixonado. Pela minha família. Olha. Se tem um padre. Que fala da família. Sou eu. Verdade. Olha. Todo mundo sabe. Eu acho engraçado. Que o povo pergunta de Sofia. Sofia desapareceu. Das redes sociais. Leandro filho. Minha avó é Lita. Minha avó é Dinamarca. Eu tenho família. Eu até falo assim. Minha gente. Eu não sou filho de chocadeira não. Eu tenho pai. Tenho mãe. Tenho família. Sou apaixonado. Pela minha família. Mas eu não posso. Deixar de trazer. A força. E a graça. Dessa família espiritual. Que nos une. E que nos faz. Neste mundo. Ser reflexo. Reflexo de um tempo novo. Reflexo de esperança. De dizer que é possível. De se compadecer. Meu Deus. Como eu recebo mensagens. Padre. Como família. Reza pelo meu pai. Né. Ontem. Uma pessoa marcou. No Instagram. Do Padre Bruno. Que inclusive. Eu preciso dizer. Novamente. Está fechado. Desde dezembro. Que tentaram. Hackear o meu Instagram. Então. Pediram. Três. Quatro meses ali. Eu falei. Então. Eu estou. É. Autorizando aos poucos. Então. Mas é tanta gente. Que eu não consigo. Né. Mas. Ontem. Marcaram. Uma frase. Um videozinho. Da Val. E. De um pai. Olha que lindo. Ele está. Está no meu Instagram. Um pai. Que mandou para a Val. Val. Deixa eu te falar uma coisa. Olha. A minha família. A minha filha. Que a gente está rezando para engravidar. Saiu. Está grávida. Mas ela nem sabe ainda. Foi mais ou menos assim. Né. Mas como família. Eu estou dizendo para vocês. Ainda só indo para a vida. Gente. Isso é lindo. Isso não é faz de conta. Isso não é um programa de televisão. Isso é vida. Vivida. Vida. Família. Família de Deus. Que está protegida. Pelo sangue de Jesus. Maria foi a pessoa mais unida. A Jesus. Pelos laços do reino. Pois foi a primeira que acreditou. A que melhor cumpriu a vontade de Deus. E tornou-se assim. A primeira discípula. Do seu filho. Para quem deseja ser discípulo de Jesus. Fica o convite. E é um convite. E o convite. Eu posso dizer sim. Ou não. É o convite. Você aceita? Fica o convite de fazer. Parte. Da sua verdadeira família. Pois aqueles que cumprem a vontade de Deus. E estou insistindo nessa mesma palavra. Se tornam os parentes. Mais próximos de Jesus. A finalidade deste relato. Do relato. Marcado aqui. No evangelho de Marcos. É definir a comunidade reunida ao redor de Jesus. Os verdadeiros parentes. Distinguem-se por cumprir a vontade do mestre. Jesus se sente próximo de todos aqueles. Que trabalham na construção do reino. E gostam, né? De estar ali. E principalmente. Gastam a vida. Amando. E servindo os irmãos. Olha. Eu. Quero. Rapidinho. Estar 100%. Hoje eu coloquei no Instagram. 90%. Estou igual ao projeto da Emila. Está igual ao projeto da Emila. 90%. Estou já chegando. Nos 100%. Mas eu quero me desgastar. Eu aprendi com o Padre Jonas. É ser tudo para todos. Essa palavra, Paulo. A gente não pode deixar. Tem que lembrar ela diariamente. Nas nossas mídias sociais. Nas nossas peças. Ser tudo para todos. Está lá em Coríntios. O Padre Jonas nos deixou claro isso. Ser tudo para todos. Desgastar a nossa vida. Pelo reino. Pela evangelização. Eu tinha. Esses dias eu falava no Conselho Geral. Porque a gente tem uma agenda. De atividades. Enorme. Tem missões. Eu poderia dizer. Olha. Hoje eu faço parte do Conselho. Tenho um monte de trabalho. Eu não vou para casa nenhuma de missão. Não vou pregar. Encanto nenhum. Vou ficar aqui. Teria todo o direito. Mas gente. Por que eu faço isso? Porque eu quero. Não. É o desejo. De evangelizar. De levar a palavra. Sinal de semana. Em Vitória da Conquista. Que lindo. Padre de Milson. E Cassiano. Semana passada. Lá em Cuiabá. Emmanuel. Para que isso? Para levar a palavra. Para tornar as pessoas pertencem a esta família. E acreditar que com Deus tudo pode. Levantar. Criar ânimo. Em meio a todas as situações difíceis que passamos. Eu quero fazer mais umas três perguntas para você. Algumas perguntas que podem ajudar. Nessa reflexão. Você se sente participante. Da família de Jesus? Qual é a única condição. Para fazer parte da família de Jesus? A gente notou. O que Maria nos ensina. Com a sua presença. Nesta narrativa. Porque. A presença silenciosa de Nossa Senhora. Foi fantástica. Porque imagina o seguinte. Imagina que na meio daquela multidão. Questionaram Jesus. Porque a pergunta diz o seguinte. Quem são? Quem são os seus? Aí Jesus falou. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E passando o olhar. Disse. Eis a minha mãe. Meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Ele poderia ter dito. Não. Ali está a minha mãe. Maria. Mas quando Jesus fez. Essa afirmação. Ele não deixou Maria de lado. Apenas afirmou a vontade. Do pai. De introduzir todos. Mas Maria poderia ter. Epa. Me respeite menino. Maria fosse nordestina. Eita. Tem juiz não. Aqui é sua mãe. Maria silenciou. Silêncio. De Maria. Porque ela sabe. Eu sou mãe de Jesus. Mas ela também entendia. O papel. Grandioso. E ali naquele momento. Também Maria acolheu todos. Porque na cruz. E é o grande momento. Dessa entrega. Quando Jesus. Pregado na cruz. Olha para o discípulo amado. João. E olha para Nossa Senhora. E fala. Mãe. Mulher. Eis aí o teu. Filho. E fala para o discípulo amado. Filho. Eis aí a tua. Mãe. Nesse momento. Jesus nos entregou Maria como mãe. Para toda a igreja. e deu a Maria a responsabilidade materna de cuidar de cada um de nós. Somos ou não somos família de Deus. Sua mãe e seus irmãos mandaram chamar Jesus. E Jesus ficou ali naquele lugar. Introduziu aquele povo. Ser cristão é ser família de Deus. É ensinar. Como fazer a vontade de Deus. Não é tão claro. É difícil. Aprendemos lá na catequese. Que fazer a vontade de Deus. Qual o básico? Cumprir os seus mandamentos. Pronto. Vou cumprir os mandamentos. Às vezes a gente fica colocando, Paula. É tantas outras coisas, sabe? Até colocando pesos indevidos. Viva os mandamentos. Se você viveu os mandamentos. Você já está fazendo a vontade do Senhor. Eu quero aproveitar. Esse momento de graça. E eu quero como padre. Rezar por você nesse momento. Eu quero convidar. Os meus irmãos. Eu sinto isso. Eu não sei porque. Esse é o mês. Dedicado a São José. Que teve um papel fundamental. Na família de Jesus. Porque o pai adotivo. São José que é patrono da igreja. Eu quero pedir essa graça. Nessa manhã. De quarta-feira. Que mais do que uma expressão. Mais do que uma frase. De um livro. Seja a nossa vida. Que nós assumamos. Como família. Fazer a vontade de Deus. E diante dessa certeza. Expulsar todo o mal. Quando Cassiano fez essa canção. Que a gente vai rezar com ela novamente. Padre Bruno está caladinho. Porque não pode ajudar o Cassiano. Mas. Eu ousei agravar com Cassiano também. Porque eu sou atrevido. Ele é atrevido. Eu sou filho do Padre Jonas. E. Sou atrevido. Não é? Tem até projeto aí. Pensando para o final do ano. Em nome de Jesus. E aí. Quando a gente. Né? Foi gravar essa canção. Como é forte a expressão. Pelo poder. Do sangue de Jesus. Pelo poder. É assim que a vitória vai chegar. É assim que o mal não vai. Nos derrubar. Então a palavra tem poder. A palavra de Deus. Tem o poder. De curar as pessoas. Até mesmo. A palavra de Deus. Tem o poder. De trazer as pessoas. A palavra de Deus. Tem o poder. De libertar. A palavra de Deus. Tem o poder. De fazer. O impossível acontecer. E aí. Quando a gente proclama. Pelo sangue de Jesus. Nenhum mal. Resistirá. Tristeza. Depressão. Nada. Você pode até passar. Por tribulações. Mas você vai vencer. Porque você não é um derrotado. Você é um vitorioso. A cruz não é sinal de derrota. Não. É sinal de vitória. Não é isso que a gente aprendeu? Então vamos rezar em cima disso. Clamando essa graça. E pedindo que nessa manhã de quarta-feira. A nossa família seja restaurada. Pelo sangue de Jesus. Porque somos família. Eu sou família. Você é família. Como família. Nenhum mal vai entrar na nossa família. Porque nós fazemos a vontade de Deus. Cumprindo os seus mandamentos. Buscando ser fiéis. Reconhecendo os nossos pecados. As nossas misérias. Assim na coragem de dizer. Eu faço parte da família do Senhor. Vamos rezar assim. Pedindo essa graça. Vamos proclamar juntos. Eu confesso que eu estou bastante emocionado. E muito feliz aqui. Diante dessa partilha do Padre. Pelas participações aqui. Nas nossas redes sociais. Nós vamos cantar. E nós vamos. Estou dizendo isso. De inúmeros. Centenas de comentários. Todos estão colocando o nome. De seus familiares. Estou rezando pela minha família. Hoje muito mais do que. Está apresentando aqui. Os testemunhos. Mas eles estão apresentando as famílias. Estão colocando o nome. Estão colocando situações. E meus irmãos. Nós queremos nos unir agora. A cada um de vocês. E pedir a Jesus. Que uma gota do seu sangue precioso. Seja derramado. Sobre a sua família. Sobre os seus filhos. Sobre o seu matrimônio. De fato. O sangue de Jesus tem poder. Para quebrar. Para destruir. Para aniquilar. Todas as maldições. Todas as palavras de maldição. Que foram lançadas. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre o seu matrimônio. Sobre a vida dos seus filhos. Estão pedindo a Jesus agora. Toda a libertação. Sobre você. Sobre a sua história. Meu irmão. Minha irmã. Sobre a sua história. Muitas pessoas colocando sobre a sua árvore genealógica. Aquilo que vem passado de geração para geração. Pedimos agora o sangue de Jesus. Que nenhum mal. Que nenhum mal agora possa prevalecer mais. Dentro da sua casa. Na sua família. Estão pedindo a Jesus agora. Pedindo essa graça. Porque de fato. E é verdade. O diabo. Ele odeia as famílias. Porque no plano original de Deus. No seu sonho eterno. Para a vida em família. Lá cristão. Fundamenta-se no amor. E é por isso que existe tanta briga. Tanta discussão. Talvez você esteja vivendo neste caos. Dentro da sua casa. Mas eu estou pedindo. Estou ouvindo a você. Junto com os meus irmãos aqui agora. Pedindo para que o sangue de Jesus. Seja derramado. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre os relacionamentos. Sobre os afetos. Você que já não conversa mais com o filho. Filho que não conversa mais com o pai. Com a mãe. Essa confusão que se instaurou dentro da sua casa. Que o sangue de Jesus. O sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja derramado. Entre você. Filho. Entre você e o seu pai. Entre você e a sua mãe. Entre você e os seus irmãos. Dissipando agora. Todas as obras das trevas. Todas as ações demoníacas. Que tem insistido em entrar. Para destruir a sua família. Para separar marido de mulher. Filho de pai. Pelo poder do sangue de Jesus. Nós pedimos nessa hora. Derrama Senhor Jesus. Teu sangue sobre nós. Sobre essas famílias que estão agora aparecendo. Essa família Senhor. Está aparecendo em meio. As enfermidades. Eu vi aqui pessoas pedindo. Mãe pedindo. Desesperada pela sua filha. Que por conta de um derrame na cabeça. Perdeu a visão. Mas eu estou pedindo agora a Jesus. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Onde tem oração tem vitória. Que o sangue de Jesus agora seja derramado. Sobre todas as famílias que estão padecendo. Pela enfermidade. Todas que estão sofrendo. Famílias que estão realmente à beira de um colapso. Essa é a palavra que me vem. Vem Senhor Jesus agora com o teu sangue precioso. Meu irmão e minha irmã. Que nós possamos cantar. Mas muito mais do que cantar. Porque essa não é uma música. Ela é uma oração. Eu vou dizendo. Você pode repetir aonde você está agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Maldições são quebradas. Maldições são quebradas. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. O inimigo é derrotado. O inimigo é derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Nenhum mal resistirá. Nenhum mal resistirá. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. A vitória chegará. A vitória chegará. A minha família. Minha família. Está protegida. Está protegida. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo poder, o sangue de Jesus, maldições são quebradas. Pelo poder, o sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Pelo poder, o sangue de Jesus, nenhum mal resistirá. Nenhum mal resistirá, pelo poder, o sangue de Jesus, a vitória chegará. A vitória chegará, a minha família está protegida, pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida, pelo sangue de Jesus. Repete isso, a minha família está protegida, pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida, pelo sangue de Jesus. E eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje Ele nos escolheu para estar aqui no Sorrindo para a Vida. Escolheu você. Nada é coincidência, tudo é providência. Você está sintonizado agora no Sorrindo para a Vida. Pode ser que seja a primeira vez, seja bem-vindo, seja cada. A programação da canção nova. Nós estamos em oração, quer rezar com a gente? E você que já está orando, eu vou pegar aqui uma oração do livro que nós acabamos de mostrar, lançamento aqui da nossa editora, do Padre Bruno. E na página 57 dele, já está a oração. Eu seja louvado, sabe por quê, Paulo? Eu tenho que fazer isso para mostrar a vontade de Deus. Você separou? A vontade de Deus. Eu termino aqui a minha página 57. Eu não fiz. Eu não olhei. Ela não viu, que eu não cheguei até o final aqui. Já fui para a oração. É a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente reze. É que nós oremos. O Márcio tem falado esses dias sobre o poder da bênção do pai e da mãe dentro de casa. Amém, Jesus. Às vezes o sacerdote não consegue, como nós temos a graça aqui de ter os padres na casa, de visitar a nossa casa, de pedir a bênção. Você não tem essa facilidade. Tem gente que mora assim, nós moramos, o Brasil é muito grande, né? A extensão territorial do nosso país é muito grande. Mas você, pai, você, mãe, sabe? Você que está acompanhando Sorrindo para a Vida a Dia, sabe? Da força que tem a bênção do pai e da mãe. Então, eu vou rezar com você e você vai repetindo aí no seu coração essa oração e vai rezando comigo. Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Minha família está protegida pelo... A gente vai repetindo assim, né? Não precisa nem repetir. Você pode ir rezando. Amém, vai. Jesus, eu te peço. A minha vida é tua. A minha casa é tua. Eu sei. O Senhor me salvou com o teu sangue, pela tua cruz, pelo teu sacrifício. E hoje eu testemunho diante do céu, da terra e do próprio inferno. Eu pertenço a ti, Senhor. Você pode ir repetindo enquanto eu vou falando aí. Você reza comigo. A minha vida é tua. Inteiramente e unicamente tua, Senhor. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Jesus encarnado por nosso amor no seio da Virgem Maria. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Fui salvo pelo teu sangue. Resgatado pela tua morte. Eu agradeço, Senhor, porque eu te pertenço. A minha família te pertence. Os meus pais te pertencem. Os meus filhos, no meu caso, as minhas filhas te pertencem. Eu sou teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Amém. Que a tua cruz, Senhor, seja plantada agora na minha vida. Você tem a cruz aí de Jesus? Eu vou pegar aqui a minha. Você tem a sua aí na sua casa. Que a tua cruz, Senhor, seja plantada agora na minha vida. Sim, Senhor Jesus, eu clamo pelo poder da tua cruz. Que teu sangue precioso seja derramado agora sobre a minha vida. Que esse sangue precioso me lave de toda impureza. Me purifique de toda contaminação que acabei contraindo. Que a minha alma, a minha mente, o meu corpo, o meu coração, os meus sentimentos. Que o meu espírito seja agora purificados pelo teu sangue. Liberta-me de toda e qualquer contaminação. Liberta-me da mentalidade mundana, das falsas doutrinas, de toda a prática do mal. Lava-me agora, Senhor, com o teu sangue precioso de tudo aquilo que me contaminou no meu passado. Você vai lembrando aí das situações que foram contaminação na sua vida, no seu passado. Pede para o Senhor. Lava-me, Senhor, com o teu sangue precioso. De toda a contaminação que atingiu a minha vida e a vida da minha família. Por causa de ligações com o meu passado. Senhor, eu quero ser purificada com o teu sangue. Eu preciso ser purificada. Lava-me, purifica-me, Senhor. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu preciso que teu sangue precioso entre e lave a minha casa. Lave o meu carro, as minhas roupas e a minha família. Te pedimos, Senhor, proteção. Amém, Jesus. Sim, que teu sangue precioso lave tudo. Purifique tudo. Lave o meu lugar de trabalho, a minha mesa de trabalho, os objetos que eu possuo, as ferramentas e as máquinas com as quais eu trabalho. Purifica, Senhor, o nosso Deus e nosso Deus. Eu te dou plena liberdade para purificar tudo. Você deixa o Senhor entrar na sua casa? Eu agradeço porque estás fazendo tudo isso pela tua cruz, teu sacrifício e teu sangue. Gratidão, Senhor. E meu Deus, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu vou pedir para você repetir comigo. Gratidão, meu Senhor. Gratidão, meu Senhor. E meu Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Amém.